Eu fui vítima de um sistema, eu fui vítima da Lava Jato, que no começo, confesso, assim como a maioria dos brasileiros, aplaudia. Quem que não aplaude o combate à corrupção? Só que, num dado momento, eles foram contaminados pelos holofotes. A fama foi tanta, a notoriedade foi tanta, o aplauso popular foi tanto, que eles perderam a mão. Pessoas que não estavam preparadas, não tinham equilíbrio emocional, para exercer tanto poder que lhes foram concedidos. E poder que eles se autoconcederam, muito acima da lei. Então, eu fui vítima, eles começaram a escolher alvos. O poder dessa gente era tanto, que eles decidiam quem vive e quem morre. E eu fui um alvo deles, queriam me destruir de todas as formas, eu fui um cabra marcado para morrer. Ou você acha normal, há três semanas das eleições, eu ter a minha casa invadida?